Artichas ofegantes, o que fez comigo? Superbústico Lagarto! Poupe sua surta, menino lagarto! Me ponha no chão! Ah, eu vou te pôr no chão. Bem ao lado do seu amigo. Menino gato! Eu não consigo me mexer direito. Eu sei! Estamos presos. Isso é muito divertido. Vamos, robô! Agora só falta mais um mini PJ Mask. Precisamos avisar a Corujita e impedir que o Romeu a transforme em uma boneca. É! Mas como? Eu procurei por toda a parte. Onde ela pode estar? Veja o que eu encontrei. Uma boneca boba da Fina Flecha. Bem, eu não quero isso. Eu acho que vou jogá-la no lixo. O Romeu. Eu sabia que alguém tinha roubado. Cuidado! É uma armadilha! Hã? O que é aquilo? Ora, ora, ora. Se não é a última dos PJ Masks. Está procurando alguém? Ou devo dizer, alguma coisa? Essa é a minha Fina Flecha. Devolva! Mas é claro! Ela é toda sua! Corujita, cuidado! É tudo uma armação! Lagartício? Menino gato? São vocês? A Fina Flecha foi modificada para te transformar numa boneca como nós. Fina Flecha, chuta e quebra! Romeu, você foi longe demais dessa vez. Eu sei! Isso não é ótimo! Não deixe ela te escanear, Corujita! Ah, mas a diversão ainda não acabou. Meninos, vocês estão bem? Eu sinto muito. Eu devia ter ido com calma. Ou seria melhor? Muito convincente, mestre. Bom o suficiente para enganar aqueles outros PJs cabeçazocas para me ajudarem com o meu próximo plano. Eles nunca vão cair nessa. Nunca! Apenas observe! Sabendo que você está aproveitando o show, o meu plano maligno vai ser mais divertido. Oi, Jay, amigos! Corujita! Quem seria? Enquanto vocês dois estavam limpando o robô, eu estava pensando em um plano para pegar todos esses vilões noturnos. Ah, isso não parece uma coisa que a Fina Flecha faria. Bem, talvez eu tenha desistido de ser uma Fina Flecha penosa. É hora de ser um herói de verdade! Como assim? Vou mostrar para vocês. Para a Coruja Voadora! Como eles podem estar caindo nessa? Agora, onde eles estão? Por que não usa seus olhos de Coruja? Ah, é... Estão de Coruja! E o que aconteceu com a sua voz? Eu acho que sou alérgica às suas perguntas tolas. Vejam ali! Eita! Uou! O que vocês estão fazendo aqui? O que você está fazendo aqui, vilão? Ei, pare com isso! Ou o quê? Ninguém ameaça a Corujita. PJs, usem os seus superpoderes. Mas ele não fez nada. Pode só parecer que eles estão dançando, mas pode ser qualquer coisa. Minjalinos, parem eles! PJ Masks, ao resgate! Supermúsculo de lagarto! Supervelocidade de gato! Está tudo bem. Não aconteceu nada. É, eu estou bem também. Pelando do bigode de gato! Menino gato! Você! Foi multiplicado! Eu sei. Eu sei também. Mas por que a aparência e a voz deles são diferentes? Por causa dos nossos poderes, a máquina multiplicadora pode não funcionar bem. São os robôs! Vejam! Peguem a máquina agora, robôs! É para multiplicar vocês, não os PJ Masks! Jogue minha máquina, menino gato! Eu arranco a coisa brilhante! Eu não consigo. Tem muitos robôs. Mas talvez se tivessem alguns PJ Masks extras... É! É! Répteis motocionistas! Agora são quatro? Vamos lá, meninos gatos. Eu tenho um plano e vocês fazem parte dele. Nós vamos rolar esses robôs! Wihi! Uau! Não! É! Tchauzinho, robôs! Não tão rápido. Parece que suas cópias têm um outro plano. O que estão fazendo? Façam rolarem para longe. Eu tive uma ideia melhor. Eu vou rolar este aqui até que ele fique ultra-tonto. Vou rolar este pela cidade até que ele fique completamente perdido. Vou rolar o meu o mais longe que puder. É um exercício incrível. Tchau! O que é isso? Cuidado! Ah! Ah! Ai! Robôs, segurem aqueles pechinhos de pijama no ar! Temos que pegar aquela máquina de volta. Podemos, por favor, seguir o nosso plano agora? Só preciso de mais uma tentativa. Eu tive outra ideia. E com os meninos gatos, não tem como falhar. Vamos usar os troncos para cercar o Romeu. Mas como vamos recuperar a máquina? Hã? Eu explico depois. Rápido! Me roubou! Tão fácil! Obrigado pelo meu lindo anel, pestinhas de pijama. Agora podem rolar. Ei! Devolva isso! Precisamos do PJ Robô! Você prometeu! Nós arriscamos tudo para recuperar o PJ Robô. E não adiantou. PJ Robô! Sabem, arriscar tudo vale o mesmo a pena. Você nos salvou! E nós acabamos de provar que quando unimos os nossos poderes, podemos fazer qualquer coisa. Está na hora de dar àqueles ninjas mal criados uma PJ surpresa. Eu não estou sentindo nada. Recuperamos o nosso amigo ninja noturno. Agora é hora de descobrirmos quem tem o verdadeiro poder. Vamos! Funcione! Era para dar a ele três vezes mais poder. Faz sentido para mim. Quem tem um anel precisa juntar os seus poderes. Como nós fizemos. Então quer dizer que o anel não te dá três vezes mais poder. Ele prova que você já tem três vezes o poder. Como nós, trabalhando juntos! Ah! Ah! Uau! O que isso faz? Ei! O que eu disse para vocês? Ah! Não toquem nada! Isso! E também não subam! Ah! Qual é, gente? Vocês são super-heróis, não bebês de dois anos! Tenho dez! Um, dois, três! Estou com sede! Um, dois, sede! Eu quero o leite! Eu quero o leite! Aqui está! Agora, sejam bonzinhos, está bem? Eu preciso pensar em como impedir o Romeu. Sozinho. Desculpa! Ei! Ei! Sem desenhar nas paredes! Ei! E você desça daí nesse instante! Supera a derência de lagarto! Não! Já chega! Vocês vão ficar quietinhos! Super! Tudo bem! Não chorem! Querem brincar de esconde-esconde comigo? Assim que meu raio bebê for consertado, aquele lagarto não vai saber o que o acertou! Não, menino gatinho! Desça! Desça! Esse é o alarme do QG! Oh-oh! O Romeu já está vindo! Se ele me acertar, vai governar o mundo com os bebês dele! Hã? A menos que... Quem quer brincar de ser super-herói? Eu quero! Eu quero! Eu quero! Eu quero! Então vamos! Acredite em mim! Você consegue! Bata suas asas! Assim, ó! Uou! Funcionou! Eu estou voando! Está tudo bem! Tente de novo! Uou! Socorro! Não consigo me mexer! Me tire daqui! Uau! Vocês viram isso? Eu soltei a gente com os meus músculos interplanetários! Capitão Cameron! É! Obrigada, Cameron! Mas eu soltei eles com os meus super-músculos de lagarto! Eu sou verdadeiro herói! Nós sabemos que é lagartício! O importante é que você ajudou! Hum... Vocês estão bem? Você está resfriado? Ah, eu entendi! Voz grave de super-herói, não é? Engraçado! Está tudo sob controle! Eu não salvei daqueles mini-trapaceiros! Mas levaram minha sacola de trânsito! Ei! A minha também! Quer dizer... Eles não vão escapar dessa! Eu vou atrás deles! É hora de ser um herói! Lá vão eles! Capitão Cameron! Super-asa de coruja! Super-velocidade de gato! Ninjalinos na direção do! Vão pelo outro lado! Vamos bloqueá-los! A barra está limpa! Sua vez, Corujita! Sobre-os para longe! Dentro da salsa de coruja! Presos na própria teia! Eu fico com isso! Mas... Cadê o ninja noturno? Eu adoro o dia das bruxas! Já estamos nos divertindo? Pegar sacolas de doces não é divertido, ninja noturno! A brincadeira é... Doces ou travessuras? Bem-vindos à parte das travessuras! As sacolas de doces desaparecem uma a uma... Até ficarem com nenhuma! Menino gato! Não! Espere! Uou! Está rápido demais! Menino gato! Eu te pego! Apenas esboação de merda! Isso é um PJ Pula Tron Isso é tudo por causa da minha máquina pula-pulante Eu sou um gênio Você pode ter inventado a máquina Mas na verdade eu que sou bom com planos mirabolantes Não tão bom quanto eu sou Agora devolva a minha máquina Não, eu sou tão bom em ser mal quanto você Você é só um ladrãozinho pequeno Não sou Quando terminar eu terei a maior coleção de revistas em quadrinhos da história Me devolva! Nunca! Essa invenção é minha! Admita, os meus super ninjalinos não podem ser vencidos O seu bando de mini-mins não são tão bons quanto o meu robô Mostra eles, robô! Sim! Agora eu posso acertar o resto da cidade Esse era o seu plano, mestre? Era! Esse era o meu plano o tempo todo Assim que todo mundo acordar e pôr o pé para fora Eles vão saltar para longe Então ninguém poderá me impedir e dominar o mundo Que bom que eu inventei botas super pesadas para nós ficarmos no chão Agora que comece o caos saltitante Tome isso! Que isso? Lagartixa! Qual de vocês são os verdadeiros lagartixa e corujita? Eu sou a verdadeira corujita Eu sou o verdadeiro lagartixa Eu que sou Eu que sou E agora, menininho gato? Você não sabe quem é quem Os seus robôs podem ter até superpoderes Mas eles não são amigos como nós Corujita, lagartixa, peguem! Chute! Que estrela! Rodopio giratório! Hã? Viu, Romeu? Eu conheço os meus amigos Prontos para um movimento especial? Iá! Vários! Seja lá o que estão fazendo, vários! P! P! Ai, não! Opa! Menino gato! Hora de colocar suas cópias baratas Para dormir, Romeu Iá! Uá! Não! O meu supercomputador! Você arruinou o meu trabalho! Vão pagar por isso na próxima, PJ Mas! Mas ainda vai demorar um pouco Com o supercomputador destruído O Romeu foi gentil Em construir essas estátuas nossas PJ Mas! Pela vitória, comemoramos! Porque durante a noite O dia é ação! Agora, antena! Ótimo trabalho, pernas de lagarto! E agora, gatinho Traga-me o meu novo controle radical do Romeu Pelos meus bigodes de gato Obrigado, gatinho Eu gosto muito mais de você desse jeito Pulem, pecinhas de pijama Bem divertido Mas deveriam estar pulando na mesma altura Não desse jeito Eu preciso fazer alguns ajustes finais Corujita Pule até o telhado E desça a escotilha Para roubar o controle E lagartixo Você pode pular até a torre E quebrar a antena Por que não estão fazendo o que eu disse? Só porque você é o líder Não significa que as suas ideias São sempre as melhores E você fez a gente fazer tudo do seu jeito Mas... Mas... Eu queria poder parar de pular Ser controlado é horrível Entendi Eu estava controlando vocês Ignorando todas as suas ideias Agora o Romeu vai controlar todo mundo Tudo bem Vamos pensar em algo Isso Ser um bom líder Significa escutar as ideias dos outros É hora de ser um herói E escutar vocês agora Bem Podemos deixar o Romeu continuar te controlando Assim você pode distraí-lo Enquanto cuidamos da antena e da torre Vamos seguir o plano de vocês Consertado Agora todos Pulem Muito bem Chega de graça Agora para a praça da cidade Onde o sinal do meu controle Vai alcançar todo mundo E se tentarem me seguir Acerto vocês de novo Ei, Romeu Eu sou o incontrolável menino gato E eu vou te impedir Vá sonhando Garotinho gatinho E só porque você acha que pode me impedir Eu vou levar você comigo Pode me observar enquanto domina o mundo Agora xixi Agora venha Pelo movimento Eca, eu detesto o grude grudento Ei O lagarto é meu Eu o peguei de maneira justa Talvez possamos trabalhar juntos Ah, pessoal Uma ajudinha? Um minuto, lagartixo Tome isso, lagartixo Isso é tão constrangedor O lagartixo Ele está em apura Lagartixo Vocês não são ninjalinos São ninjas preguiçosos E vocês? Vocês se chamam mariposas? Eu nunca passei tanta vergonha Obrigado, Kurujita Aquilo foi horrível Estavam todos rindo de mim Uou! Tropecei nos meus próprios ninjalinos Que humilhante Vocês nunca me pegaram PJ Fast Muito obrigada Nós teríamos vencidos Se vocês não fossem ajudantes tão ruins Nós conseguimos Usaram bem os seus poderes, meninos Eu fico feliz que isso tenha acabado O que é o professor? O que é o de galico? Vejam Crude e grudento por toda a parte Não é só isso As mariposas comeram a bandeira da escola Parece que a garota lunar e o ninja noturno se uniram de novo Mas nós, quer dizer Vocês os venceram ontem à noite E os venceremos de novo hoje à noite Se o anel da ninja habilidade máxima estiver lá Ele será meu Torre ninja Incrível Bem incrível Se você for um mestre ninja Não um super-herói bobo Se alguém vai pegar o anel da ninja habilidade, seremos nós O lugar dele é nas mãos de um herói O anel é meu Super pulo do gato O que? O anel deve estar lá dentro Ei, eu vi primeiro Oh-oh, isso não é nada bom Língua de dragão grudenta Ah, me ajude O que está acontecendo? E cadê o menino gato? Nós precisamos entrar Socorro Eu estou indo Mas eu estava tão perto Eu peguei você Ah, ótimo E agora? Só se segure Menino gato Ai, eu estou muito feliz em ver vocês Dentro da soça de coruja Presos na própria teia Eu fico com isso Mas, cadê o ninja noturno? Eu adoro o dia das bruxas Já estamos nos divertindo? Pegar sacolas de doces não é divertido, ninja noturno A brincadeira é Doces ou travessuras? Bem-vindos à parte das travessuras As sacolas de doces desaparecem uma a uma Até ficarem com nenhuma Pode até tentar As sacolas vamos recuperar Ouçam isso Parece que seus amiguinhos estão em apuros É melhor irem salvá-los Rapidinho É uma abóbora fantasma Ele está vindo para ti Minha sacola de doces Esqueça a sacola Muito bem, Capitão Cameron Vamos na velocidade da luz Pegar aquele fantasma Isso não é um fantasma É a garota lunar E ela está indo atrás do restante das sacolas de doces Me dêem cobertura Eu cuido disso O que? Para onde ele foi? Para onde ele foi? Muito fácil Agora peguem todos os doces Nada supera as penas de coruja E que tal penas de lobo? Penas de lobo? Eu acho que temos pelos Eu tenho um plano E não são inteligentes o bastante para entender É fábulo, lobo É genial É imbatível É sério? É E tudo o que vocês têm que fazer É serem atingidos por mais penas da corujita Eu disse? É genial Você fez um... Poder do vento Iá, iá E eles ficaram... Alguém tinha que detê-los Aqueles lobinhos sempre tentam destruir as coisas Mas então eles conheceram as penas de coruja Vamos mostrar a eles Kevin, o Ivan, vão pegar mais Como? Fácil Ei, passarita, aqui Tentando causar problemas de novo? Sim Já não foi o suficiente? Não Dessa vez nós vamos uivar pela cidade toda Andem, peguem eles Uivar pela cidade toda Não com essa coruja no céu Aaaaaaah Socorro Penas de lobinho Uau Uau Isso vai funcionar mesmo Sou realmente um gênio Por que no plano da hippie nós temos que levar as penas? Eu não sei Ela disse que não íamos entender porque não somos inteligentes Qual é a coisa mais inteligente que você consegue pensar? Muito bem, eu consigo fazer isso Coisa inteligente, coisa inteligente Super lúdico do de lagarto Como? Não Pelo bigode de gato Super velocidade de gato Camuflagem de lagarto O quê? Agora que copiei todos os seus poderes Nada poderá me impedir de dominar o mundo Romeu, você não vai escapar dessa Eu já escapei Com os seus poderes combinados A minha genialidade, eu sou imbatível Até mais, pestinhas de pijama Isso é tudo culpa minha Se eu não tivesse ficado tão chateada por vocês estarem com o meu poder de voar Nós já teríamos impedido o Romeu Tudo bem, Corujita Nós temos culpa também Nos deixamos levar usando os seus poderes Agora que o Romeu tem todos os nossos poderes Precisaremos de todos nós trabalhando juntos para impedi-lo Certo, mas primeiro eu vou ensinar umas manobras Ei, pessoal, pegue! Isso até que é legal Eu fiquei tão preocupada de vocês usarem os meus poderes Que eu não percebi como é divertido dividi-los com vocês Obrigado por nos ensinar a voar Isso é demais É ainda mais divertido do que eu imaginava Veja, lá está o Romeu É hora de ser uma heroína Ei, PJ Robô, você viu os lobinhos? Tudo bem Vamos encontrá-los Para o Planador Coruja O museu estava empoeirado demais A biblioteca tinha livros demais Esperem E uma casa na árvore Folhos demais Precisamos de um covil que seja de outro mundo Rápido, escondam-se Lá vão as crianças de pijama Sabem o que isso significa? Tentar as mãos por perto Nós somos os grandes lobinhos maus, lembra? Veja, ali O que é cheio deles Isso sim, ele é tão legal E desprotegido Vamos lá Ei, o filho é um covilho Sou o menino gato Super velocidade de gato Queremos entrar Abra logo Eu sou o lagartixo Lembra de mim? PJ e Masks Somos PJ e Masks Estão exagerando Repita o nosso próprio covilho de lobinho Todas essas coisas incríveis são nossas Isso aí Os lobinhos tomaram o QG? Essa não Eles vão colocar as patas em todas as nossas coisas Temos que tirá-los de lá Veja o que eu achei Podemos ficar com ele? Eu sempre quis ter um robolobinho de estimação É, ele pode ser útil Nos apresente o lugar, robolobinho Ei, pare com isso Faz cócegas Não vamos embora Então se não for bonzinho e fizer o que dissermos Vamos soltar nossos lobos Certo, Ivan? Para começar, vamos babar em todo esse videogame gigante Tchau